Olá você do signo de touro, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal Hoje quero trazer aqui pra vocês a leitura da mandala cigana para o ano de 2021 Vamos ver aí quais são as mensagens mês a mês para o ano de 2021 de vocês Touro, vamos lá, vamos embaralhar aqui então as cartas A gente já tem aqui, touro, uma leitura mais completa, tá? Nessa leitura a gente fala do amor, dinheiro, trabalho, também temos a cafeomancia, números da sorte E essa leitura aqui ela é direcionada para os meses, vamos ver qual é a energia de cada mês Do mês 1 até o mês 12 para vocês nesse ano de 2021 O que é que temos para esse ano, touro? Vamos lá Você que está chegando no nosso canal, já deixa o seu like, comenta, compartilha e principalmente se inscreve no canal Para estar recebendo sempre mais vídeos, principalmente agora em 2021, não é isso? Vamos lá Mentalizando positividades Muito bem Touro, touro, mês a mês E para o finalzinho da leitura nós temos aqui duas cartas que trazem energia, né? Do ano, uma energia direcionada para vocês Bom, vamos lá, então começando aqui com o mês 1, mês de janeiro Mês de janeiro que ensaia a carta da árvore Que fala para você que esse mês de janeiro você vai estar muito mais focado no seu crescimento Nas oportunidades, no seu futuro Você vai estar preocupado, preocupada Direcionando toda a força necessária para realizar os seus objetivos no futuro Você vai estar pensativo, pensativa Buscando a melhor forma alternativa para crescer, para prosperar, para trazer coisas boas para o seu ano Então o ano começa no mês 1 com essa energia de poupança De poupar, economizar, de pensar no futuro De acolher os sentimentos que você tem de mudança, de crescimento Então você vai estar muito focado, muito focada nisso No crescer, no progredir, no avançar Isso não é ruim, isso é ótimo Por quê? Porque quando você se planeja, você se organiza, você foca, você direciona Você tende a atingir os melhores resultados Isso é muito importante para vocês e vocês vão conseguir sim, tá bom? Pense no futuro, pense com carinho Economize, tenha cuidado com o dinheiro, tá? As finanças vai ser muito importante no mês 1, você já ter esse cuidado No mês 2, pede para vocês estarem mais atentos a assuntos relacionados ao lar A família, as pessoas que você convive O ambiente familiar que você convive, tá bom? Tem que estar mais atento, mais atento a resolver É um mês onde muitos de vocês podem estar Ainda em decorrência dessas questões do mês 1 Pensando, né? Se organizando em comprar um imóvel Em no futuro adquirir uma casa, um bem Isso já parte do mês 2 Para aqueles que querem, né? Fazer economias Mês 1 logo, na verdade Mês 1, mês 2, né? Economizar para poder conseguir comprar um imóvel tão desejado A casa, né? Isso Ou trocar ou reformar também Pode ser um mês favorável Mas, lembrando Tudo com muita cautela Com muito cuidado Principalmente com o dinheiro Sabendo poupar Você consegue, tá bom? Mês 3, mês de março É um mês para vocês de Muito contato com a espiritualidade É um mês onde vocês vão estar mais Focados, mais direcionados Naquilo que você quer Aqueles objetivos E pedindo sempre Fazendo as suas orações para alcançar E, além disso, né? Tomando as atitudes e decisões sempre corretas ainda É isso Siga a sua intuição Nesse mês 3 Principalmente no que for relacionado aqui Aos dois primeiros meses Que você já tem passado Que você já tem se programado Continue seguindo, né? A sua intuição O seu coração E pensando sempre em positivo, tá? Positividade nesse mês 3 Mês de março Pode ser um mês Um pouco delicado Em algumas áreas Mas eu vejo que vocês conseguem Principalmente quando vocês têm fé Fé na espiritualidade Fé em vocês também Tá certo? No mês 4 Mês de abril É um mês para muitos de vocês De sair De se divertir De contatos com pessoas De interações sociais maiores Acontecendo Tá bom? Então é um mês Que traz muito dessa energia De interações sociais Pode ter sim Contatos amorosos também Encontros, né? Conhecer pessoas novas Isso tá muito forte Aqui nesse mês de abril Mês de maio Mês 5 Olha só quem sai aqui A carta da cegonha Pode ser um mês Onde vai ter oportunidade De nascimento, né? Renascimento Nascimento Nascimento de crianças Nascimento de filhos Ou até mesmo Questões relacionadas A gravidez Mulheres que estão Preparando-se, né? Pra engravidar Nesse ano de 2021 O mês 5 É um mês muito propício Para vocês Realizarem, né? Esse desejo Pra vocês De início Já começarem Se planejando Se organizando Tá certo? E o mês 5 Traz essa energia De conclusão De fazer com que as coisas Dêem certo Com relação Ao A gravidez Ao seu sonho Que você deseja, né? Realizar Tá bom? No mês 6 É um mês de amor próprio É um mês de vocês Se cuidarem É um mês de vocês Estarem mais focados Mais focados Em vocês mesmos Nas oportunidades Na alegria Na festividades Festividades Essas que podem ser Direcionadas A conquistas A coisas Que vocês Podem se alcançar Nesses 5 primeiros Mês do ano Então vocês vão estar Muito festivos Também No mês 7 O mês 7 Mês de julho É um mês De superação Superar obstáculos Superar desafios Encarar novos desafios Sempre em mente Sempre em mente Que o tempo É o senhor de tudo Sempre tendo em mente Que não adianta Querer as coisas De forma rápida Muitas vezes a gente faz As coisas de forma rápida Sem pensar Muitas vezes é preciso Ser cauteloso Cautelosa Pra poder enfrentar Uma determinada Situação Com equilíbrio Equilíbrio emocional Tá certo É um mês também Onde muitas pessoas Podem sentir Que parentes Pessoas próximas Podem se afastar Um pouquinho de vocês Pode ser Pelos mais diversos motivos Mas vai ter Alguma questão De afastamento Tá bom Muita atenção Mês 8 Pode ser um mês Um pouco delicado Cuidado com Algumas inseguranças Que vocês podem estar Passando Alguns momentos De tribulação Alguns momentos Muitas vezes De mudança De humor De tristeza Podem acontecer Nesse mês de Agosto Então é preciso Estar atento Atenta Tá bom Taurinos Mês 9 Mês 9 É um mês de cautela De continuar Ainda seguindo A sua intuição Principalmente Quando a sua intuição Ela disser Pra você Não tomar um caminho De eternado caminho É preciso Você tomar cuidado Sim nesse mês 9 Com algumas pessoas Maliciosas Maldosas Que podem estar Ao seu redor Tá certo Então é um mês de cautela Principalmente Tá certo Mês 10 Mês 10 É um mês de purificação É um mês de correr atrás De bênçãos De melhorias De dar a volta Por cima Mediante O que você já passou Tem alguns fatos Interessantes De serem observados No mês 7 Mês 8 Mês 9 Tudo isso Passar Nesses três meses Você deve encarar Como aprendizado Para que você possa De alguma forma Se desprender De Como é que eu posso dizer Medos Inseguranças Se desprender De culpas Também Tá certo Então mês 10 Fala pra vocês Isso Para o mês 11 Sai a carta da raposa Com o que aconteceu Aqui nesses três meses Você vai estar muito mais Atento Atenta Você vai estar muito mais Focado Você vai deixar de dar Atenção Para poucas Coisas Para coisas Irrelevantes Que aconteceram Nesses três meses Tá O foco aqui O cuidado A cautela É nesses três meses Aqui Mês 7 Mês 8 Mês 9 Então Esteja mais atento Atenta Tá bom A certas questões Procure não dar mais Tanta atenção A assuntos Do passado Assuntos Que você vai conseguir Resolver no mês 10 Que você vai conseguir Finalizar Cortar Enfim Mês 11 É bola pra frente É olhar pra frente É buscar Algo novo É se desprender E não se deixar levar Você é mais forte Mais perspicaz Mais inteligente Tá bom E você vai Estar mais focado Focado E não vai dar Tanta atenção A isso Que já passou Na sua vida Você vai se recuperar Dar a volta Por cima E focar Em outras Coisas Importantes Uma delas É o seu lado espiritual No mês 12 Você vai conseguir Sim Olhar pra trás Olhar pra todas As dificuldades Que você passou Que você passou Nesse meio Vamos dizer Que o ponto Chave De dificuldade Será no mês 7 7, 8 e 9 Então No mês 12 Você vai estar Muito mais forte Muito mais Segura Do seu lado espiritual Vai estar Muito mais Corajoso Corajosa E também Tendo a certeza O equilíbrio A força Necessária Principalmente A sua espiritualidade Vai estar Muito mais presente Pra você Você vai Com esses aprendizados Que você passou Aqui Você vai se abrir Mais pro seu lado Espiritual Você vai Buscar Estar de volta Em contato Com a sua espiritualidade E vai conseguir Ter força suficiente Pra continuar A sua jornada Tá bom Energia Dos últimas cartas Aqui pra energia Nós temos aqui A carta da lua E a carta do homem É um ano Que fala pra você De ter cautela Em determinadas situações Não se deixar Levar pelos sentimentos Ter mais um lado racional Tá O seu lado racional Deve estar mais Sendo mais trabalhado Esse ano Não se deixe levar Apenas pelas emoções Muitas vezes Quando se deixa Levar pelas emoções Você Comete alguns erros Você passa Por determinadas situações Então o aviso Das cartas É isso É ter cuidado É trabalhar Mais o lado Racional O lado De que você Vai fazer algo Não Deixe-se levar Pela emoção É isso Que as cartas Estão falando Aqui pra vocês A energia Do ano De 2021 Que traz pra vocês Do signo de touro Bom Espero que vocês Tenham gostado Se você gostou Deixe o seu like Comenta Compartilhe Principalmente Se inscreve No canal Gratidão Eu desejo Um excelente Ano de 2021 Muita saúde Muita paz Muita alegria E a gente se vê No próximo vídeo Tchau tchau Até mais Tchau